E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Reijo, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal. E vamos gravar aqui uma gameplay de Super Nintendo, tá? Que é o International Super Saiyajá Sockey Deluxe versão futebol brasileiro de 2008, tá? Então vamos aqui uma gameplay básica, né? Nem vou mexer no menu, vamos logo no Amistoso. Que essa aqui vai ser uma gameplay bem rápida mesmo, porque eu já tô atrasado aqui pro serviço. Então vou gravar aqui rapidinho. Só pra não deixar a gameplay faltando pro meu canal, tá bom? Então vamos lá. Vai ser São Paulo Corinthians no estádio do Morumbi, que eu amo de paixão. E vamos lá. Ó, essa é a quarta vez que eu tô gravando, tá? A título de curiosidade aí é a quarta vez que eu tô gravando essa gameplay aqui. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? São Paulo Corinthians, deixa aí nos comentários, tá? Bola pra fora. Eu gosto de uma bola. Boa jogada. São Paulo Corinthians é considerado um dos maiores clássicos do futebol. Esse aqui vai ser o clássico dos games, pelo menos, né? É o A que chuta. Sempre acho que é o X que chuta. É, se eu fizer falta no goleiro, é expulsão na hora. Pelo menos no primeiro Internacional era assim. Se você fizesse falta no goleiro, é expulsão na hora. Mas essa narração do Kleber Machado aqui nesse jogo ficou muito boa. Nem sei como os caras fizeram isso daqui, porque ficou muito bom mesmo. Recupera a bola. Vamos lá. Bola pra área. Cruzamento. Ficou no chão, segue o jogo. É, ficou no chão, segue o jogo. Cara, da hora essa narração. Ficou no chão. Ficou no chão. E aí Dois de acréscimo Foi o que eu escutei ali 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 Vamos continuar Corinthians e São Paulo Só aqui na tela do Super Nintendo Eu bote com uma bola E em 2008 O Corinthians já estava na Série B Isso que é impressionante Em 2008 o Corinthians estava na Série B Aí voltou para a Série A lá para 2009 Nossa Senhora Nossa Senhora Eu bote com uma bola Eu bote com uma bola Perdi a Série Bote com uma bola Perdi a Série Bote com uma bola Perdigão A lá Hernanes Vai para lá Vai para lá Vamos lá Vamos lá Sem fazer falta Sem fazer falta Sem fazer falta É mais bonito Eu bote com uma bola É mais bonito 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 E aí Agora sim rapaz oi tá, tá bom, fim de jogo sai que vai pra pênaltis tem prorrogação ainda, é mole eu gosto de uma bola recebe a marcação recupera a bola banca de cabeça olha o Rogério Ceni nem me toquei que o Rogério Ceni tava no gol toquei errado eu gosto de uma bola recebe a marcação para a tabela pois é crespo vamo lá ai tem que ganhar esse jogo não pode ir pra pênaltis olha lá, treze chutes a gol contra seis os caras começa recupera a bola recupera a bola erra o passe eu gosto de uma bola eu gosto de uma bola no carrinho é, pelo visto vai pra pênaltis que jogo disputado é esse que jogo disputado é esse dois de acréscimo dois de acréscimo dois de acréscimo vai pra pênaltis quer ver? sai pra lá falei pênaltis hein vamos ver vamos ver vamos ver chutei vamos ver vamos ver oi vou ver oi vou ver oi 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 vamos ver no meio no canto se eu perder mais uma já era e aí e aí é pedido com ele ganhou e eu perdi então é isso espero que vocês tenham curtido deem aquele lá que tem aquele joinha tá bom vou ficando por aqui até próximo tchau e fui